Meu amor preferido gosta Discusa em contratos, força Não vê que eu preciso desse luxo, desse capricho Cuidar de você, já que de mim não tem jeito Eu gosto é do seu defeito, que só cabe aqui Aqui, aqui, aqui Pela você não perceber Entre mimos e maus tratos Volta a cara pra bater Volta a cara pra se ver Cuidar de você, já que de mim não tem jeito Eu gosto é do seu defeito, que só cabe aqui Aqui, aqui Aqui Yeah Meu amor preferido gosta Cuidar de você, já que de mim não tem jeito Eu gosto é do seu defeito, que só cabe aqui 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 Eu gosto é do seu defeito, que só cabe aqui Eu gosto é do seu defeito, que só cabe um tro tips Eu gosto é ondan de ser